Nesse vídeo, vamos acompanhar uma conversa imperdível entre Vitor Brown, Rodrigo Constantino, Ricardo Salles e Pablo Marçal. Eles estão discutindo temas polêmicos como a rivalidade com o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, a eficácia das vacinas, as políticas do Bolsonaro e as diferenças entre direita e esquerda. E também o Pablo Marçal, ele compartilhou as visões dele sobre a importância da família, a eficiência do Estado e o impacto do capitalismo na sociedade. Essa conversa vai além dos rótulos tradicionais de política e aborda o governalismo, sugerido pelo Marçal, e a busca por soluções práticas para os desafios enfrentados pelo Brasil. Fique com a gente para você entender mais sobre essas perspectivas e essas reflexões profundas. Ela disse, mete em voos do Lula, taxa as blusinhas da Shein. Você sabia que essa música, as imagens, 100% desse vídeo foi feito com inteligência artificial? E que vídeos como esse me geraram faturamento de mais de mil reais em um único dia? Nesse dia, eu decidi ajudar os irmãos lá no Rio Grande do Sul. Eu doei 100% para a igreja Bola de Neve de Porto Alegre. Eles estavam fazendo um excelente trabalho lá. E se você quiser aprender a fazer vídeos iguais aos que eu fiz para ter conseguido ganhar esse dinheiro e graças a Deus ter conseguido ajudar os irmãos no Rio Grande do Sul, clica no link do comentário fixado. Eu deixei uma aula gratuita para você. ...entrevista com o Pablo Marçal, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo PFTB, que está ao vivo aqui com a gente. Pablo, obrigado em primeiro lugar, viu, por ter aceito o nosso convite, pela sua presença aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo aí. E obrigado vocês aí pelo convite. Ô Pablo, para começar, queria que você falasse do... Antes da gente entrar aqui nas questões da cidade, na entrevista em si, queria que você falasse de uma ocorrência que houve com você. Hoje você registrou um boletim por uma ameaça que você sofreu. Você procurou as autoridades relatando que foi ameaçado de morte. É isso que aconteceu? E o que é que vai ser feito agora? Eu registrei um boletim de ocorrência, fiquei lá duas horas relatando tudo. Foi dia 23 de maio, eu fiquei relutando em fazer isso, mas houve especialistas de segurança aqui, eles acharam melhor. Eu gravei tudo, peguei todos os detalhes. E foi dito que, por conta da candidatura à Prefeitura de São Paulo, né, a pré-candidatura, que eu estou correndo risco de vida, minha família também, então consegui alimentar bem ali a Polícia Civil. Isso chegou pela internet, é isso? Pelo celular. Primeiro veio a mensagem do celular de um sócio, depois eu mesmo liguei atrás e peguei os detalhes com a pessoa e gravei tudo e acionei, tive que triplicar a minha escolta e agora vai ser uma revolta minha pessoal, essa questão de segurança pública nessa cidade. A gente pode usar muitos mecanismos para resolver esse problema na cidade, mecanismos tecnológicos, né, não faz sentido a cidade tão rica e tão poderosa, todo mundo viver na sensação que vai ser roubada a qualquer tempo, né, vai ter furto a qualquer momento. Eu consigo, consigo bancar a minha própria segurança, mas o povo não consegue fazer isso, então eu não vou arregar, eu não vou ser vice de ninguém, eu não vou vender candidatura, o Boulos está produzindo fake news aí falando que eu vou vender candidatura, eu entrei com seriedade, eu não sou político, eu estou chegando aqui, eu vou me tornar político a benção do povo, então eles fizeram isso aí no instrumento de tipo, sai daqui, né, vai cuidar da sua vida aí, que a sua vida é boa demais, só que eu quero servir, né, esse espírito público me picou aí, e desde 2019 que eu venho servindo, e esse espírito público vem crescendo dentro de mim, então eu não vou arregar não. Constantino. Boa noite, Pablo, seja bem-vindo. Então, na linha do serviço público que você falou que te picou, você teve um protagonismo muito destacado agora na calamidade do Rio Grande do Sul. Então, antes de entrar nas questões específicas da cidade de São Paulo, eu queria perguntar sobre aquela fala da jornalista Natuza Nery na Globo, acusando de fake news o que você fez. Pareceu ali na época que havia uma espécie de reação jurídica, e parece que não houve. O que aconteceu exatamente? Por que, se você não processou, você optou por esse caminho? Só mudou de comarca, na verdade, a gente entrou por uma e pediu para não dar continuidade nela e trocou, vai seguir normalmente o processo. Porque quem produziu fake news de verdade foi a Rede Globo, televisão, né, na boca daquela senhora despreparada. Achei lamentável. O próprio governador de Santa Catarina foi a público falar a mesma coisa, que o agente dele de defesa civil passou por isso. Eu, inclusive, tenho um vídeo de 56 milhões de visualizações, onde eu provo, né, eu coloco o vídeo dos caminhões, eles pegando no pé com sobrepeso o caminhão, tirando ali a carga de um caminhão e transferindo para outro, até sendo que era doação. Então, por conta de eixo, eu entendo que em dias normais a gente tem que fazer isso, senão a gente não consegue cuidar das rodovias e tudo. Mas tinha gente afogando, cara, tinha gente passando fome ali, precisando do suprimento que eles fizeram. Até ontem eu mandei 175 carretas, não fui eu sozinho, é muito empresário junto comigo, eu não posso nunca pegar esse mérito. A gente criou um movimento chamado do Deus, não abandonou seus filhos, que é DENASP, criou um movimento até para desvincular da minha imagem, para todo mundo poder ajudar, sem parecer que, ah, é o movimento do Marçal, não, não é meu, é nosso. E a gente enviou quase 4 milhões de quilos de suprimento para o Sul, e para quem não está gostando, agora nós vamos enviar alguns milhões de reais, eu mesmo vou pessoalmente ajudar na reconstrução das casas, porque eu falei que eu ia ajudar. Por que eu falei que ia ajudar? Porque eu não vi manifestação realmente do poder público imediato. Quando eu estava nos primeiros dias lá, eu estava dentro de canoa resgatando gente, menino, cachorro, eu não via ninguém, nenhum agente público oficial enfiando o pé dentro d'água, eu via civis e via militares de folga fazendo isso. E aquilo me intrigou muito. Essa falência do Estado, não é só uma burocracia, é uma, é como se, parece que para o Estado ser herói, ele precisa criar o caos primeiro, sabe? Eu senti um negócio muito estranho ali, e isso me motivou bastante e está servindo também. Mas quando eu te falei do espírito público, não começou aí. Começou numa ajuda que eu tenho emprestado na África. Lá em África, em Angola, a gente está reconstruindo uma cidade, é uma comunidade com 350 casas, e eu acredito que até o final desse ano a gente entregue toda a obra lá, quem quiser acompanhar está no YouTube. Foi ali que o espírito público me pegou. Porque quando eu cheguei ali, em 2019, os homens não trabalhavam, as mulheres iam para a enxada, e crianças cuidavam de crianças. E eu pensei, isso aqui não vai mudar. Mas mesmo a secretei, eles não plantavam mesmo tendo terra, e os homens não trabalhavam mesmo tendo situações de trabalho. E ali a gente começou um processo de transformação de mente. Eu não acredito em outra solução para o Brasil, eu não sei isso. Até que o nosso povo está doente emocionalmente. Não é só isso, é claro. Você tem que investir em energia, em infraestrutura, em turismo, em educação. Você tem que investir em tudo. Mas eu vou te falar o que vai fazer o povo parar de ser refém de político. É promover emocionalmente essas pessoas, mentalmente. Mostrar para elas caminhos que elas podem, por exemplo, prosperar. Sei que não é o tema da cidade, mas a gente acaba misturando tudo, porque agora a gente está muito conectado, e todo mundo sabe de todas as esferas. Mas até finalizo aqui, para ir para a próxima pergunta, até para vocês entenderem por que eu fui picado por isso. Que hoje, em 2024, cinco anos depois que eu comecei esse projeto social lá, que eu entrei nele, já estava em andamento, hoje tem pleno emprego, os homens trabalham na obra, eles fazem os tijolos lá no próprio lugar, eles estão produzindo tudo, e o melhor sinal social que eu já vi até hoje, não é o pleno emprego, é pessoas que já estão se mudando desse assentamento, sendo promovidos para grandes empresas, abrindo empreiteiras deles mesmos. Ou seja, cara, tem como as pessoas evoluírem. Tem como a gente se juntar e ajudar as pessoas. E o Rio Grande do Sul já foi uma grande marca ali de compaixão, eu cresci muito como pessoa ali, eu percebi que a gente, o empresariado brasileiro, que é composto por 21 milhões de empresas, pode muito bem servir o povo também, não só com os impostos, mas parando do jeito que a gente parou para servir os nossos irmãos ali. Salles. Bom, boa noite, Marçal. Eu li outro dia uma entrevista sua sobre, eu não lembro qual foi o jornal, em que, em um determinado momento, a transcrição das suas palavras dizia o seguinte, olha, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou, você usou um termo lá que agora não me recordo, eu sou por essa determinada visão e tal, etc. Governalista, eu acho que é, né, Pablo? Marçalista. É, todo o comentário do movimento é difícil mesmo. Governalista. E você, você, você está a isso, e agora deu um outro dado, que é ter sido picado pela política e passar por lá, eu, ao contrário de você, estou nisso há muitos anos, comecei o Indireita Brasil há 18 anos atrás. E queria te dizer que todas as pessoas que eu encontrei ao longo desses 18 anos, que insistiram nessa história, que não era direita nem esquerda, no final era o de esquerda. E mais, não conseguiram avançar, não podemos citar vários exemplos aqui, não conseguiram avançar na política, em nenhuma boa política pública, porque justamente essa visão de direita e esquerda, que eu não estou dizendo que é a sua, estou dizendo que todos que insistiram nessa, em fugir do rótulo direita e esquerda, quase como um mantra, tem até um partido no Brasil que diz que não é nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Todos que fugiram desse mantra, todos que fugiram, inclusive, do necessário embate da guerra cultural, se mostraram ou políticos de esquerda, ao fim e ao cabo, ou políticos que não sabiam o que iam fazer na política. Então, eu queria que você explicasse para nós, para fugir justamente desse diagnóstico que eu estou te contando, que é com base em 18 anos, que eu vejo isso, o que é essa história de governalismo? O comunismo é tornar todo mundo comum, e para chegar nessa teoria que não existe de igualdade, todo mundo precisa estar no mesmo patamar, que é a miséria completa. Eu já fui alguém apaixonado dessa visão, por ser aluno de escola pública. Parabéns pelos seus 18 anos aí na política. Eu não falei que eu fui picado pela política, fui picado pelo espírito público, ou seja, de me envolver pelo público. Mas logo, política, que é organizar a cidade, é uma das coisas que eu mais tenho tesão na vida hoje. Ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Agora, Salles, se você, às vezes, tiver uma dificuldade, não digo você, mas quem estiver me assistindo, eu entendi isso aí, concordo 100%, que quem não se coloca numa situação, acaba aparecendo que é neutro, e não existe ideologia neutra, não existe essa possibilidade. Eu defendo a família, eu defendo o Estado eficiente, eu defendo o social, e não é porque eu sou político, é porque eu já faço isso. Agora, essa coisa de esquerda e direita é bem interessante. Se for só para a gente acabar com a discussão, não faz sentido nenhum, eu sou de direita, está tudo certo. Agora, cara, eu queria que a gente, nós dois, você com a sua experiência pública, e a minha experiência política de alguém recém-chegado, vamos perguntar à pessoa que está passando fome, se ela está querendo saber o que é esquerda e direita. Alguém que está precisando do emprego, se ela quer saber o que é esquerda e direita. Agora, minhas convicções, eu sou a favor daquilo que você também acredita, nós estamos do mesmo lado. Agora, me irrita muito, cara, as pessoas nem quererem te ouvir, que não é o caso de vocês, que vocês estão me dando a chance de falar, é que elas só querem te colocar numa situação para te empurrar contra os outros. E essa política de esquerda e direita começou em Revolução Francesa, e o que começou foi a esquerda, cara. Eles ficam falando da direita, e quando a sua direita fosse ruim. E, na verdade, a gente está meio que adoecendo, saca? A gente só quer saber de brigar. Quando eu digo a gente, o povo inteiro. Na verdade, a gente precisa de alguém que fala, vamos arrumar tanto de emprego? Vamos. Agora, o que constrói uma nação e o que mantém uma nação, com certeza, é a base familiar. Coisa que comunista odeia. Ah, então, você é capitalista? Alguém já deve estar assistindo agora e falando, você é capitalista. Cara, o capitalista, ele é muito simples. Ele dá oportunidade. Se você não tiver capacidade, você não vai. Então, 2% das pessoas vão conseguir chegar no topo do capitalismo. Eu cheguei no topo do capitalismo pelo que eu construí no mundo empresarial. E eu já vim lá da escola pública e já tive uma situação muito ruim também. Eu já tive esse flerte com esse povo que não vai fazer nada, que só é demagogo e conversa fiada e fica passando pano pra rachadinha. E você pode ver, aquele Guilherme Boulos, ele acabou enterrando a candidatura dele ali naquele dia. Ele vai saber a gravidade do que ele fez. Então, assim, irmão, eu... De verdade. Se é pra falar pra alguém precisar de resolver o rótulo na cabeça de cada um, é claro que eu sou de direito. Não vou negar isso nunca. Eu ser de esquerda, eu apoiar assassinato de criança, dentro de barriga, eu, como jurista, Salles, eu não tenho a experiência política que você tem, mas eu tenho a experiência de geração de emprego, talvez você também não tenha. Isso não é um debate entre nós dois. Eu pago milhões de impostos, eu não sei se você vê de uma família rica, eu não vi de família rica, mas eu construí essa riqueza. Eu pago milhões de impostos todos os meses. E isso é uma das coisas que mais faz gerar emprego e faz os políticos gastarem o nosso dinheiro. Eu crio oportunidades, eu tenho mentorado milhões de brasileiros, eu sou assistido por mais de 50 milhões todos os meses, nessas redes sociais, e eu já venho promovendo política. A política aqui é privada, o negócio aqui parece que a política é só do setor dos funcionários públicos. E não, a política é aberta. A política é feita por várias pessoas que têm opinião, eu fico vendo vocês aqui, até parabéns pelo programa, eu fui para conhecer o que vocês estão fazendo e vi os debates, e vejo o tanto que vocês são aguerridos em promover política sem cargo público, mas discutindo, fazendo as pessoas pensarem. Então, assim, a resposta é muito simples. É claro que eu sou de direito. Não tem como não ser. Agora, por que eu falo do governalismo? É um movimento novo. Porque a direita e a esquerda não quer mais fazer pergunta, quer falar assim, é de direita, então é capitalista. Aí o cara é de esquerda, já fala que o capitalismo é um demônio, não é, cara. Se não tivesse o capitalismo, a gente não ia ter esse livre mercado do jeito que está. Agora, o governalismo não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha para aquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou funcionário dele. Eu não quero ser anti alguma coisa. O que é o governalismo? O que eu acredito? Governalismo é simples. Você quer ser socialista, comunista, oscambal, idólatra de Karl Marx, que é um gigolô, e que não respeitava nem o próprio pai dele, e não respeitava nada? Você vai ver um cara que lançou manifesto comunista e não tem a capacidade nem de ter aquelas próprias ideias, aquilo ali era de Engels. Então, assim, eu conheço pouco, já lancei livro, eu sou perseguido por ter lançado um livro chamado da destruição do marxismo cultural. Eu conheço o rolê todo. Só que, de verdade, cara, não é ser político, é o povo, não quer saber desse assunto. É mais a gente aqui com essa massa pensante, a mídia, quer te colocar de um lado contra o outro. E eu estou aqui, Salles, vou falar do fundo do meu coração, tá? Eu acredito que você tinha que ser o candidato. Não estou falando para te agradar. Eu acredito que ainda é um erro grave do Bolsonaro. Eu sei que ele não quer apoiar o Nunes, mas por força de uma palavra do partido ele vai seguindo aquilo. Mas se ele, eu sei que ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes, eu acho que é um completo erro não ter um candidato de direita. Por quê? Porque o Nunes não é de direita. E aí eu vou te contar por que eu entrei. Eu queria ficar de boca com os meus negócios aqui. Eu quero servir na política, mas não faz sentido ver a cidade mais poderosa do hemisfério sul cair no colo de um baderneiro, um passador de pano para rachadinha, um depredador de patrimônio público. Isso que eu estou tudo falando tem prova. E pode me processar que eu vou fazer duas vezes seguidas. Aí o que acontece? Ver um cara igual o Nunes, eu não quero desconstruir o Nunes. Ele não tem empujança para aguentar esse malandrão aí. Esse cara que está passando pano para rachadinha. Eu estava lá no Conselho de Ética na Câmara Federal e eu vi com os meus olhos. Passou pano, apoiou, institucionalizou a rachadinha. Imagina um cara desse com o governo de São Paulo na mão dele, uma cidade mais poderosa dessa. Então, assim, o governalismo é a pessoa cuidar da vida dela, ela cuidar da família dela, ela cuidar dos negócios dela e ela não achou o saco de ninguém, cara. A gente começou a pegar só essa terminologia de esquerda e direita e a gente não consegue nem ouvir, aprender nada com o que o outro tem a ensinar. Você olha para o cara de esquerda, ele olha para alguém de direita e chama de demônio. Você vê os caras, acredita de verdade que o Bolsonaro é do mal. Aí você vê os caras de direita, eles querem falar que o Lula é do mal. Eu queria só dar um alerta, o Lula realmente é do mal. só que dos dois lados está todo mundo certo na cabeça deles. A gente não para. Tipo assim, vamos pegar alguma política que o Lula fez que funcionou, que dá para aplicar, quase não dá para aprender nada com isso, mas tem coisa boa. Tem coisa boa, só que é o seguinte, como é de esquerda, joga tudo no lixo. O outro, como é de direita, joga tudo no lixo. Então assim, eu, falar de mim, eu vou seguir seu conselho, porque a sua pergunta também tem um conselho para o motivo. Você falou, ninguém que seguiu isso, deu certo. e eu não quero ser o primeiro cara a desafiar você e falar que vai dar certo. Eu só quero ser muito direto com o povo. Eu não sou um cara cego, eu penso, eu questiono. O que, eu estou indo atrás dos últimos prefeitos dessa cidade, fui na casa de um que enterrou a carreira política, fiz perguntas para ele, fiquei mais de duas horas na casa dele e eu só queria saber como que faz para enterrar uma carreira política. E de lá eu saí mais maduro. De lá eu saí assim, não é possível que eu ouvisse da boca desse cara. Ou seja, eu quero saber o que todo mundo errou, Salles, para não ter que errar nas mesmas coisas. Errar nós vamos errar, que sejam coisas novas. Mas assim, não preciso de dar explicação nenhuma acerca do que eu penso. Nós pensamos exatamente, eu acho que não é todas as coisas, mas nós pensamos na mesma linha. O problema é que o povo não está nessa linha, o povo quer saber do emprego, o povo quer saber cadê, sei que o metrô é do governo do Estado, mas eles querem saber cadê mais vagões. Por que não põe mais vagões para que o povo não ande igual zumbi? As pessoas querem saber, mas eu sei que também envolve essa besta. Por que não limpa essa merda desse Tietê, que é esse terror a céu aberto? Por que não tira essa poluição dessa cidade? Por que todo mundo anda com segurança aqui dentro? Aí você fala, esquerda e direita, desculpa, cara, ninguém quer saber disso. O povo não quer saber qual é a mão que vai dar. O povo quer saber, é, eu quero uma solução. Até que a economia levanta presidente e derruba presidente. Se a economia continuar de jeito, ninguém quer saber se o Lula é de esquerda ou de direita. Ele quer saber de pôr qualquer outro presidente em 2026. E vai acontecer isso, talvez. nessa história que é a seguinte, ser de direita ou de esquerda não é um rótulo. Ser de direita ou de esquerda é você ter fórmulas sobre as quais você resolve determinados problemas. Todas essas questões que você citou, emprego, infraestrutura, geração de renda, tudo isso, quando você olha o país, olha a sociedade sob o prisma da esquerda, e o Rodrigo conhece muito essa matéria, você olha sob o prisma da esquerda, as soluções que vêm são soluções com matiz de esquerda. Quando você olha esses mesmos problemas, os problemas são os mesmos, nesse ponto, os problemas são iguais para qualquer governante que for eleito, se ele for de esquerda ou se ele for de direita. Só que o prisma sobre os quais ele encaminha soluções, ele muda completamente. Por isso que eu te digo com toda tranquilidade, eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-Lula, acho que nada que vem do lado de lá presta e acho mais. acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma, a maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda. Acho que o Rodrigo tem... O Nunes é de direita, Asália? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina, ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina, ele não é nem direita nem de esquerda, ele tem exatamente o diagnóstico que você tem, que não é nem a direita nem a esquerda que vão solucionar o problema. E aí a gente acaba vendo que a cidade de São Paulo, por não ter uma... mas ele é o cara que o partido dele apoia o Lula, tem ministro do PMDB lá, ele não aceita vocês e nem o vício de vocês e não existe ideologia neutra, como que ele não é de um lado nem de outro? Todo mundo é de um lado ou do outro. Você só fez a pergunta, eu já te falei, eu sou de direita. O Melo Araújo é um grande vício que o Ricardo vai aceitar o Melo Araújo, um craque. Eu queria pegar até daí, Salles, porque, Massal, você disse que não é anti ninguém porque senão você vira escravo disso, você quer ser pró, você quer construir. Eu entendo isso, tem gente que tem essa visão. Mas nós estamos numa situação hoje, não só em âmbito nacional, como ameaça a São Paulo, de um Boulos e de um Lula que estão destruindo um país. E eu não quero nem mencionar aqui para não complicar ainda mais a conversa o STF, as arbitrariedades, o abuso de poder hoje em dia. Então, ser anti-Boulos, você está se colocando como anti-Boulos, inclusive você fala muito mais do Boulos do que do Nunes. Você quer assumir um papel de anti-Boulos nessa disputa porque deu a entender que acha que o Nunes não tem condição de vencê-lo, não tem a estamina, talvez, e porque ele não é realmente anti- essa turma da esquerda mais radical. É pelo menos como eu estou lendo a sua fala. Mas eu queria fazer uma pergunta bem específica porque eu tenho uma parte de um público grande, que, por exemplo, na pandemia ficou horrorizada com certas atitudes de prefeitos, de governadores, que foram atitudes muito autoritárias. O Nunes se colocou à época como um grande defensor do passaporte das vacinas do Covid. Isso é um exemplo que eu concordo, o povo está preocupado com segurança, emprego, via de regra isso, mas isso afetou a vida de milhões de pessoas. Você perdeu o direito de ir e vir, ainda mais gente que trabalha para conseguir comer à noite, você impor uma vacina de Covid, uma coisa totalitária que tira a liberdade individual básica. Qual seria a sua posição em relação a isso de forma específica e mais abrangente? O que você faria de diferente, então, desse prefeito que temos hoje? Cara, o problema da vacina é simples. A galera usou isso para se promover, Bolsonaro, ele foi lá honestamente e foi atrás dos dados oficiais, uma vacina para ela ser comprovada e validada leva 14 anos. E aí o povo ficou tão doente com esse negócio que virou o seguinte, de novo, eu entendi, ô Salles, eu não tenho problema cognitivo não, tá? Mas é assim, ninguém quis nem estudar nem ir atrás do que é a vacina e nem como é que se comprova isso e é o seguinte, o que o fulano pensa? Então nem quero pensar, vou defender igual. E aí, cara, ficou esse jogo. Você acabou de falar aí que eu sou antibolos, não sou antibolos não, eu sou o futuro de São Paulo. Aí que está o detalhe, tem uma peste no meio do caminho, tem alguém que é sedutor no meio do caminho, tem alguém que num conselho de ética pegou o microfone de relator e me xingou. Você vê o nível que está esse parlamento. Então, assim, eu não teria sido muito duro, apesar que a pergunta é no nível de município, que quem chamou muita atenção foi a mara de decisão que o Dóquio precisa politizar esse negócio. Por quê? porque ele se levou para o outro barco. Olha, eu vou dar a vida. Uma coisa da vida. Então, assim, precisava ter exagerado? Não precisava ter criado piada com o assunto? Também não. O que a gente precisa, cara, é de ter pessoas questionando, chamar especialistas de fora, trazer gente que entende e não um político tomar uma decisão. Eu vou fechar tudo ou então é para mim tudo. eu, por exemplo, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu tomei uma multa do Ministério Público, me deu uma multa porque eu estava funcionando aqui e não tive nenhum problema com nenhum colaborador. Ninguém aqui teve Covid, nenhum funcionário chegou a ter problema. Só que começou esse lockdown e começou todo mundo a fechar tudo. Eu, falando eu, levei uma multa. E foi um negócio assim que vieram para cima de mim e com tudo. Eu vou falar outra coisa. Todo mundo fica louco com esse negócio da vacina. Você pensa igual o Bolsonaro? Cara, eu vacinei. Eu tenho negócio nos Estados Unidos e não consegui entrar de jeito nenhum. Não vacinei na crença de, meu Deus, estou... Eu vacinei para ter acesso aos lugares que eu precisava de ter, para você ter uma ideia. Vacinei, sim. Não tenho problema com isso. Hoje, vendo, vejo que pessoas têm problema no miocárdio por causa disso. Está lá no governo federal, no site da Anvisa, mostrando efeito colateral. Acho que muita gente deve ter pago com a própria vida, tanto dos dois sentidos. Então, assim, é tão ruim porque eu não sou especialista de vacina, mas como eu vi que estava esse caos no país, eu falei, eu preciso estudar esse assunto. Mas eu também levei borracha aqui. Por quê? Porque mandaram saindo e fechando tudo e eu falei, caramba, mano. Temos algum caso aqui? Vamos todo mundo. Eu mandei um monte de gente home office. E mesmo assim, esse povo perseguindo. eu achei assim, uma arbitrariedade. Foi vários prefeitos com a sua competência aí municipal, que eu entendo, o Pacto Federativo, eles tomaram decisões e alguns arrebentaram com as suas cidades. Deixa isso aí, depois a gente vê. A economia arrebentou com várias cidades. E foi um dos maiores gastos de dinheiro público que eu já vi até hoje. Então, assim, eu iria ponderar sempre, eu não ia seguir linha de político. O político não é especialista em questões sanitárias. eu ia chamar especialistas do mundo inteiro. Eu não vou falar quem fez certo, quem fez errado, mas eu sei o seguinte, quem pensa só de um lado, essa pessoa, ela tem problema, porque ela vai comprar só o ônus e vai esquecer, ou ela vai comprar só o bônus e vai esquecer o ônus. Ou, ao contrário, também é verdadeiro. Então, assim, não tem como político tomar decisão e ser especialista. Tem que ouvir especialista. Eu sou a favor disso. Seria muito bom ser do jeito que era no Brasil antigo, coronelismo, cada um fala o que quer. Eu acho que o Brasil está um pouquinho evoluído para a gente esbravejar. Eu acho, eu iria ouvir mesmo as melhores práticas que aconteceu no mundo. Teve lugares onde teve pouca incidência disso, por políticas que foram aplicadas, iria pegar esses modelos, inclusive trazer a população para ajudar a decidir nisso, porque um caos desse, coitado, Bolsonaro, agora está tendo problema de dengue e ninguém chama o Lula de genocida. Eu vi destruição de várias vacinas porque não deram conta de usar. Incompetência de gestão do governo. E eu não sou anti-Lula para falar isso. Ah, Marcel, você está com medo do Lula. De forma nenhuma, eu falo tudo o que eu quiser. Agora, quando eu falei esse negócio do anti, ô Constantino, é porque se eu ficar alimentando esse movimento, eu que cresci na internet para caramba, cara, eu fico vendo tanto que os anti-Marsal me fazem crescer. E é por isso que eu não sou anti dos outros, cara. Eu não sou anti-Boulos, não. o Boulos me abençoou usando o microfone da tribuna ali, da tribuna não, da sessão, e falando que eu sou um coach picareta. Eu vou mostrar para ele uma picareta, e essa picareta vai tirar essa pedra do caminho aí, porque essa cidade não merece isso. E não é sobre ele, ele está no meio do caminho. Eu não sou anti ele, ele vai ser ultrapassado, ele vai ficar para trás isso aí. Eu achei que o Marçal apresentou uma crítica até que contundente sobre a gestão pública, abordou questões como maturidade pessoal, busca por soluções inovadoras, e essa insatisfação da população com problemas com o cotidiano, como o transporte, a segurança. O Marçal conseguiu expressar a visão dele que é anti-esquerda, especialmente contra figuras como o Lula e contra o Boulos, criticando as políticas deles e... Essa forma como o pessoal lidou na pandemia e outras crises, definindo a importância de ouvir especialistas, de buscar práticas de sucesso de outros lugares ao invés de decisões arbitrárias de políticos, eu concordo que a política deve ser orientada por dados e por especialistas, com toda certeza. Agora, não tem como a gente negar que o discurso dele tem um viés de direita, sim, e isso vai ser visto pela esquerda, eles vão atacar ele com uma dificuldade de criar soluções efetivas e colaborativas, com certeza. E, meu amigo, eu vou lançar um teaser agora, revelador, de como que você pode ter uma renda extra e mudar a sua vida. Então, cara, três minutinhos, presta atenção, aproveita essa oportunidade única que vai ser o divisor de águas que você sempre esperou para virar a chave da prosperidade financeira, mudar o seu futuro e dobrar para o salário e até mesmo triplicar a tua aposentadoria. Roda a produção. O Elon Musk, ele é indiscutivelmente um visionário do mundo da tecnologia. Ele é o fundador de empresas como a Tesla, SpaceX, a Neuralink, a The Morning Company e ele revolucionou diversos setores com suas ideias inovadoras e olha só, recentemente o Musk, ele fez uma jogada ousada quando ele adquiriu o Twitter por 44 bilhões de dólares e transformou no X, no X e ele acabou se inspirando nos modelos de negócios bem sucedidos do YouTube, do Facebook e do TikTok. Ele implementou ali no X também um sistema de monetização para criadores de conteúdo. Cara, isso é um exemplo marcante desse novo modelo de negócio e tem um case nesse novo modelo de negócio que é o MrBeast. Ele é um YouTuber muito famoso e hoje em dia ele está em todas as redes, ele está em multiplataformas e ele migrou para o X. O MrBeast no primeiro vídeo que ele postou no X ele faturou 260 mil dólares. Tem notícias em vários portais apareceu na Forbes de Portugal 260 mil dólares. Cara, na conversão é mais de um milhão de reais. Imagina você, meu amigo, postar um vídeo e faturar um milhão de reais. Que maravilha, né? Bom, isso demonstra para a gente o potencial de ganhos não só do X mas de todas as redes que estão monetizando. Elas estão brigando por audiência e você pode se beneficiar disso porque hoje tem inteligência artificial que te ajuda a criar todos esses conteúdos sem que você precise aparecer. Basta você dominar essas inteligências artificiais para elas criarem o conteúdo para você. E sabe o que é mais surpreendente? Tem um método inovador para pessoas com mais de 40, 50 anos faturarem até 2 mil dólares. O que dá aproximadamente 10 mil reais na conversão direta utilizando esse método de inteligência artificial para criar conteúdo ser remunerado pelas plataformas postar nessas redes e crescer em escala. E você precisa aproveitar essa oportunidade única e para isso eu deixei um link aqui no comentário fixado. Clica nele vai te levar para um workshop. Tem um vídeo de 10 minutos que vai te mostrar o passo a passo tudo o que você precisa fazer para você começar a aplicar hoje mesmo esse método e já sair faturando já no próximo mês você ter suas rendas em dólares eu estou te dando aqui de coração uma grande oportunidade clica no link do comentário fixado se você não sabia nem por onde começar vou te dar o passo a passo e a gente vai junto vou te mostrar o clique a clique como que você vai fazer para você ter esses rendimentos sem que você precise aparecer e domine essas inteligências artificiais para você criar 4 pontos de renda extra em dólar para você meu amigo clica no primeiro link do comentário fixado eu estou te esperando para esse workshop valioso que vai transformar a tua vida financeira bora vamos lá vamos lá